Já pediram três voltas à pista. Vamos estar a pegar nestas duas atletas. Estão a andar aos poucos passos para não piar-se em que a caminheta é incoente. Aqui, já as estragadas, veem as duas atletas. De parede de volta duro. Última volta. Última volta. Estão a trabalhar com as duas atletas no parênteses. Passaram então as pernas. Agora vem aqui um pouco mais de razão, é um atleta de confiança. Também teria grande momento. Estão a pegar as duas atletas no parênteses. E terminou!